Tudo que você sonhou para o enxoval do seu bebê, mamãe, está aqui na Mura Baby, a maior loja da América Latina, são 3 mil metros quadrados. Aqui no piso superior tem 50, mais de 50 quartos para você se inspirar e se apaixonar. Tem arquiteto de plantão para fazer o projeto do quarto do seu bebê. E ainda tem até 20% de desconto na compra dos móveis. Com promóveis da linha alta, você vai ganhar a poltrona de presente. Tem ateliê próprio para personalizar tudo do jeitinho que você sonhou e tem mais. E mais, são centenas de kits para berço, a partir de R$ 150,00 à vista, 10 peças. Sai da maternidade, carrinhos, chupeta, mamadeira. E ainda você vai encontrar, olha, bode, em malha ou mijãozinho, olha, pezinho reversível, diversas estampas, R$ 4,40 à vista. Parcelem até 12 vezes sem juros, tem até 12% de desconto à vista para você, mamãe. Vem para cá, aqui na Maria Marcolina 118 e tem entrada também na Visconde de Abaeté 63. Siga nas redes sociais, tem estacionamento conveniado do lado e abre de domingo a domingo. É a Mura Baby, corre!